Profissional de Saúde, você sabe a importância do correto preenchimento do campo raça, cor e etnia? As desigualdades étnico-raciais em nosso país são determinantes para a vida e a saúde de milhões de pessoas. É através das informações sobre raça, cor e etnia que o SUS pode identificar as desigualdades de acesso, além de permitir a avaliação e o monitoramento de doenças e agravos que afetam determinados grupos sociais e étnico-raciais. E assim, garante que o governo federal possa pensar em políticas públicas mais estratégicas para promover equidade e justiça social. O preenchimento é simples, rápido e obrigatório. Você deve fazê-lo a partir da declaração da pessoa, como ela se identifica. Não é desrespeitoso, nem perda de tempo. É muito importante. Indígenas, pretos, pardos, brancos e amarelos. Como as pessoas se reconhecem? Pergunte para todos, explique sobre a ferramenta e garanta o preenchimento correto desse campo. A diversidade é a força de um país que prioriza o acesso gratuito e integral à saúde. É a nossa força. E você, profissional, é essencial para a construção de políticas de saúde para milhões de brasileiros e brasileiras. Viva o SUS! Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.